Música Meus amigos, nos encontramos no terminal turístico de Portão Eu queria saber, o terminal turístico de Portão está de uma maneira que até carro, velho, ônibus está aqui jogado Há muito tempo as pessoas passam e perguntam, por que não tira esse carro e não guarda em algum local? Por que não tira esse carro e não guarda em algum local? Não guarda em algum lugar? Para vocês terem ideia, renasce a esperança na época, na sua época, ex-prefeito de Lauro de Freitas Hoje vice-governador da Bahia, João Leão O senhor é o vice-governador da Bahia e o senhor tratou isso aqui com o maior carinho, o maior respeito do mundo Está na hora de botar uma verba, sabe, direcionar uma ponta para restaurar o terminal turístico de Portão Se o senhor quiser fazer, eu sei o que o senhor faz Com a palavra, a administração municipal e os responsáveis Meu amigo, você é proprietário desse carro aqui? Está na hora de guardar em outro lugar, porque senão você é top Ou alguém vai vir buscar e vai levar As Brancas do Batatinha na LFTV, porque aqui a gente se vê Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri